Eu acho que uma das coisas que mais me encantam nos Souls são as músicas, principalmente quando as músicas têm potencial para serem traduzidas do latim. A gente tem alguns vídeos que a gente comenta sobre a tradução das letras de Bloodborne e de Dark Souls, onde a letra em latim faz sentido em relação à história e conta um pouquinho sobre a história de certos personagens do jogo. Agora em Outer Ring, um cara começou a traduzir, o Daniel Olmos, começou a traduzir algumas músicas do latim. E elas fazem bastante sentido no quesito lore e contam um pouquinho mais sobre a história do jogo. E é incrível esse trabalho, até nas letras do jogo, para transformar em algo que a princípio a gente não vai entender direito, mas ainda assim contar uma história. É algo fenomenal e hoje a gente vai contar um pouquinho sobre as músicas dos chefes e de inimigos de Outer Ring que você não sabia da letra e que ela conta da história. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, seguir nossos grupos de promoções, o primeiro link é na descrição e vem comigo para o vídeo. A primeira coisa que nós temos aqui é um inimigo que, na primeira vez eu até tomei um susto em que ele fica cantando. Eu achava que era um NPC, mas é um morcego. Esse morcego, fêmea, ela fica cantando meio que um lírico ali em latim e essa é a tradução da música. E aí Betus condum nunc diminuid, Nus destinatem matribus, Nunc fium turpes, Pluravimus, Lacrimavimus, Cusque sednemunus consulatur, Aureum cuirras que mares. Sim, ela conta um pouquinho sobre o abandono da graça, que eles se tornaram maculados, meio que como se fosse a queda das terras intermédias, que outrora foi uma terra próspera. Muito interessante um pouquinho da lore desse próprio inimigo, do que esse inimigo vê em relação ao mundo de Elder Ring. Mas as coisas começam a ficar mais interessantes, é na música dos Godskin Apostles, que são aqueles dois chefes que pra mim, tem a melhor, uma das melhores músicas do jogo. E ela é toda em latim, e essa daqui foi a primeira traduzida, e foi uma das que eu mais estava esperando pra ver a tradução, porque o latim dela era bem escutável. Mas eu fiquei na dúvida se o latim dela era apenas samples de fundo, tipo, letras que não tivessem nada a ver, ou se de fato tinha algo a ver. E parece que sim. Eles comentam um pouquinho como eles odeiam a graça, e invejam a graça. Na história, os Godskin Apostles, eles são simplesmente criaturas que matam deuses. Então, eles têm o objetivo de caçar deuses com a chama dourada, eles são ceifadores de deuses, basicamente, e mostram que eles odeiam a graça, eles invejam a graça, eles pedem na música me dê a sua pele, me dê o seu vigor, a chama herege queima. No momento todo da música, eles falam sobre ir até os deuses, derrotar os deuses, acabar com os deuses, pegar a pele dos deuses, e esse é totalmente o objetivo da música, que faz sentido com a história desses personagens, o que é muito legal. E aí Amém. Outro personagem que também tem uma OST maravilhosa cantada em latim é o Godric. E é bem curioso, porque essa música meio que são trechos dele cantando e de como as pessoas o veem. O Godric na história de Aldering é considerado um covarde, porque ele se ajoelhou, ele implorou por misericórdia quando teve seu castelo invadido pela Malênia. Ele fugiu quando teve o estopim ali do assassinato dos deuses, ele se disfarçou de mulher e fugiu. E ele era um ser pequeno, um ser fraco, antes de começar a se transformar naquilo que ele vira, que é aquele ser todo ali cheio de pedaços de corpo de outras criaturas. E basicamente é isso, é sobre a covardia e sobre ele tentando se afirmar que ele não é um covarde e que agora ele é uma criatura poderosa e ao mesmo tempo a música o chama de covarde como se fossem outras pessoas. É muito interessante e até um pouco triste, um pouco da história dele cantada aí, que é do Godric, que também ficou maravilhindo. A CIDADE NO BRASIL E os outros dois que foram já traduzidos por ele, óbvio que eu preciso lembrar que as traduções não são 100% corretas, que o cara não é especialista em latim nem nada, então ele tenta escutar. Tem muita coisa que parece que é igual, tem outras coisas que parece que não faz tanto sentido, por isso que eu tô selecionando geralmente as partes mais audíveis, tá? Tanto que, do Mog e do Radan, elas já são menos audíveis, então elas têm mais chances de serem erradas. Não que elas não tenham latim, sabe? É porque é muito mais ruída, muito mais bagunçada pra você ouvir as vozes deles. Enfim, do Radan, ele conta basicamente a batalha de Radan, como ele se tornou corrompido, né? E como ele protege a terra agora com os meteoros dele e tal. Conta basicamente também um pouquinho da história do general Radan. A França de Gambo Terceiro A França de Gambo Terceiro E o Mog Também conta um pouco da história dele Simplesmente falando como Ele roubou O Miquela novo E como ele foi condenado A viver no esgoto Por ele ser uma criatura ali amaldiçoada Isso conta, frisa mais um pouco Sobre a história dele A princípio, nas letras E é muito legal ver esse trabalho Porque realmente no Bloodborne A gente tem a clara amostra ali De que realmente A letra faz sentido Porque o latim é muito mais claro Nether Ring Ele é igual o Dark Souls Ele é mais sujo É muito mais ruído Mais difícil de identificar Mas tem umas que o latim fica bem claro Como vocês viram aí Os primeiros E esses outros dois Que já são um pouco mais de ruído Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu amo fazer esse tipo de vídeo Mostrando a letra É fenomenal E é isso Os créditos obviamente estão na descrição Vocês se inscrevam lá Porque provavelmente Ele vai continuar postando Se tiver mais Aí de Nether Ring Ele vai tentando traduzir E postando Então vocês seguem o canal do cara aí E é isso Eu fico por aqui Um grande beijão de abraço Um beijo no popô E tchau